Assalto numa farmácia em Tirapina mostra mais uma vez o quanto a população está exposta à ação dos criminosos. Circuito mostra a tranquilidade do bandido na ação que ocorreu durante o dia. No quadro Eu Vi, a população espera por soluções quanto aos buracos pela cidade. Carnaval tem mudanças para o dia da apuração e hoje a Blitz vai mostrar as fantasias da caçamba. E no Esporte Velo e Rio Claro entraram em campo para Amistosos pouco antes das estreias no Paulista. Caiu diante do líder no primeiro jogo do ano em casa, Rio Claro Basquete não segura a bronca e perde para o Flamengo. Olá, câmeras de segurança flagraram o momento em que a farmácia popular em Tirapina foi assaltada em plena luz do dia. As imagens do circuito de monitoramento mostram o momento em que o indivíduo chega a pé, usando blusa e capacete. Os funcionários logo percebem que há um assalto e se abaixam assim que notam que o bandido está armado. Os clientes ficam sem reação. Um dos atendentes vai ao caixa e entrega o dinheiro. Veja que o ladrão pede até as moedas. Ele fala algo para quem está nos fundos da farmácia. Depois de limpar o caixa, sai tranquilamente. A polícia militar prendeu em flagrante na madrugada de hoje, dois indivíduos acusados de roubo de celulares. Três vítimas tiveram os aparelhos levados por três homens, dois deles armados. Eles estavam em um carro e aí as vítimas anotaram a placa. A polícia logo localizou o grupo e na abordagem encontrou os celulares e as armas, uma calibre .32 e outra calibre .22. Dois deles foram levados ao plantão policial e permaneceram presos. Olha, a população do Jardim Novo sofre com problemas pelo bairro. E olha, não são poucos não. Logo quando acordou, a Cristina teve mais um encontro nada agradável. Ela e a família já estão acostumados a serem visitados por estes animais nem um pouco simpáticos e que só sabem tirar o sono dos moradores da Rua 13, no bairro Jardim Novo 1. Meu menino encontrou o escorpião e eu encontrei as aranhas. Dentro de casa encontrei uma carangueira, gênera grandona, cabeluda. Eu estava até na parede. Meu marido foi, catou e matou ela. E não é difícil entender por que esta colega aí e tantas outras adoram este endereço. O mato alto em frente à rua é algo inacreditável em meio à zona urbana. Meu filho foi picado por uma cobra ou uma aranha, não sei o que é. Só que ele ficou bem mal mesmo, levei no médico. E dentro da minha casa aparece a aranha, apareceu o escorpião, só que não deu para pegar. Bom, enquanto sobra mato, asfalto, nem sinal. Mas isso é só o início dos transtornos. Essa é a rua 12, fica bem acima do ponto onde estávamos. E desse lado não tem nenhuma construção, porém os problemas são os mesmos. E ainda por cima, pioram os que já existem ali do outro lado. Aqui não tem guias, nem sarjetas. E toda vez que chove, como está acontecendo hoje, a água escorre e vai parar lá dentro das casas vizinhas. A casa do Nadir é uma delas. Mesmo debilitado, depois de um acidente de carro, é só fechar o tempo que começa o ritual. A mulher já pega e já começa o portábulo aqui para não entrar água para dentro. Você fala que às vezes tem até que tirar os móveis ali. Tem que tirar alguma coisa ali, você não morre. Por em cima da escada. Na parede tem as macas de onde a altura da água chega. Ele, que é aposentado por invalidez, teve que investir dinheiro para construir muros e minimizar os problemas. Eu fiz lá uma viga lá em cima, não adiantou, está entrando água do mesmo jeito. A gente se sente abandonado. No meu vídeo de hoje, aqui no Rio Claro Notícias, duas reclamações que chegaram via WhatsApp para a nossa redação. O morador mandou as fotos da situação da Avenida 74A com a Rua 10A, no bairro São Miguel. No cruzamento, não tem só um buraco. Aparentemente, a população tentou colocar materiais ali para tampar. E com a chuva, tudo ficou espalhado pelo asfalto. Ele explica que há um ano pediu à prefeitura a construção de uma canaleta para a água da chuva e, por enquanto, não foi atendido. Tem também a reclamação da moradora do Jardim Novo Wenzel, que está sofrendo com a invasão de bichos. Segundo ela, provocada pelo mato alto no terreno ao lado. Disse que já pediu para o dono saber o que a prefeitura pode fazer. Olha, a prefeitura esclarece que, nesta época de chuvas, as equipes de tapa-buracos têm dificuldades de trabalho, pois os serviços só podem ser feitos com o asfalto seco. As solicitações da comunidade estão sendo incluídas na programação de trabalho, com prioridade para os locais mais urgentes. Em relação ao terreno com o mato, os moradores podem e devem solicitar o serviço pelo número 156. A prefeitura já tem aí uma lei divulgada, já publicada, de quando se trata de um terreno particular, ela faz o serviço e manda a conta para o proprietário pagar. Você pode participar do quadro Eu Vi, mande o seu vídeo ou foto para o nosso WhatsApp, 994-644-958. Pode ser também pela página da TV Claré, no Facebook. Já vim rapidinho aqui, bateu o nosso patipapo político aqui com o doutor Gregato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Como prometido, vamos de eleições municipais, né? Quais são as datas, prazos, questão de filiação? A gente vai comentar tudo isso agora, né doutor? Eu vejo que as eleições municipais são as mais importantes para nós. Porque nós vamos escolher o prefeito, o vice-prefeito e, no caso de Rio Claro, 19 vereadores. Eu gostaria de chamar a atenção de quem acompanha o calendário. Exatamente hoje faltam 255 dias para a eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês. Então, são 255 dias, certo? Agora, o que vai acontecer? Então, o calendário tem uma previsão. O calendário, ele deve ser rigorosamente seguido pelos partidos, pelos candidatos e também pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. Então, vejamos. Quem pretende mudar de partido? Nós temos vários, várias pessoas que estão em um determinado partido e vão mudar. O prazo vai até o dia 2 de abril de 2016, certo? Quem quiser mudar e trocar de partido. Então, se você está no PSDB e quer sair para o PP, você tem até o dia 2 de abril. É o prazo da filiação partidária. Depois vem, então, a data das convenções. Então, se você está no partido, já você vai participar da convenção. As convenções devem acontecer de 20 de julho a 5 de agosto. Que é onde define as coligações e os nomes. Os nomes. Então, é exatamente nessa época que vão se formar as chapas, as coligações. Quem vai ser o candidato a prefeito pelo partido, quem será o seu vice. Então, será nesse período. Então, julho, está pertinho, não está longe, não. Aí, depois disso, vem, então, o quê? O registro das candidaturas. E o prazo para se inscrever, ele encerra exatamente às 19 horas, no dia 15 de agosto. Então, a convenção vai até 5 de agosto, tem 10 dias, para que o candidato compareça no cartório, juntamente com todos aqueles papéis, para fazer o seu registro. E aí, ele começa depois. Então, vem a parte seguinte do calendário, que nós vamos tratar semana que vem. Que é exatamente o horário político. Que houve uma mudança no horário político. Então, o calendário deve ser seguido religiosamente e rigorosamente. Então, nós temos que seguir. Não adianta a gente falar, eu vou mudar a data. Não muda. Quem muda é o Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gregato, pela participação aqui conosco no Rio Claro Notícias. Até a próxima. Eleições de 2016, dando continuidade no assunto, o Rio Claro Notícias recebe mais um pré-candidato à Prefeitura. Daqui a pouco. Não saia daí, Rio Claro Notícias. Volta já. Não saia daí, Rio Claro Notícias. 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 Obrigado.